Oi, galera! Estou aqui mais uma vez, um pouquinho diferente, mas continua a mesma apresentadora. E a receita de hoje é uma coisa que todo mundo adora. Aliás, eu não conheço uma pessoa que não goste de quê? De estrogonofe. Ele pode ser de carne, de frango, de camarão, de legumes, do que você quiser. O estrogonofe é seu, você faz o que você quiser, mas a base é sempre a mesma. E pra isso a gente vai precisar de quê? Cebola, óleo, filé mignon, molho inglês, mostarda, ketchup, conhaque, champignon, sal e pimenta a gosto, creme de leite e, claro, batata palha. Então vamos começar? E pra começar o nosso estrogonofe a gente vai fazer o quê? A gente vai esquentar um pouquinho de óleo. E a gente vai colocar a nossa carne com calma e vai retirar um pouco. Se eu colocar toda a carne junto, ela vai começar a cozinhar porque ela vai começar a soltar água. Então eu coloco um pouco, dou uma grelhadinha, retiro, coloco mais um pouco, dou mais uma grelhadinha e depois eu misturo tudo e continuo a receita. Já tá bom. Coloco um pouquinho de sal, mas não muito, porque ainda vai muito tempero. É só pra ela já pegar um saborzinho. E a gente tem que parar com aquela mania de ficar mexendo panela toda hora. Deixa ela dar uma grelhadinha e vamos continuar esperando. Isso faz com que a carne mantenha o suco dentro dela, porque se você coloca muito, ela cria água e aí ela acaba cozinhando demais. Mas não é essa a nossa intenção. Dá uma virada. A carne pro estrogonofe é o filé mignon, porque é uma carne mais macia. E aí você não fica mastigando, mastigando. E você normalmente compra até cortada, mas se você comprar uma peça de filé mignon, você corta em pedacinhos de ó, dois dedinhos. Ó, já dei uma grelhadinha nessa. Vou dar uma separada. Eu não deixei ela completamente cozida, não. E vou colocar a outra parte. Porque ela ainda vai cozinhar no molho do estrogonofe que a gente vai fazer. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Já posso deixar meu sal e minha pimenta aqui no canto. Fazer estrogonofe é uma coisa muito prática e muito rápida. E você faz estrogonofe geralmente com o que você tem em casa. Que é chupe, moçada, aquelas coisas que você coloca no sanduíche mesmo, sabe? Carne toda retirada, grelhadinha. O que a gente vai fazer? Ficou esse caldinho aqui, ó, dentro da nossa frigideira. E aí a gente vai colocar a cebola. Porque aí a cebola vai dar uma derretidinha nesse caldinho da carne que ficou. E aí que os sabores vão começar a entrar. Agora vai começar a mágica. Tem gente que não gosta de colocar a cebola no estrogonofe. Aí é uma opção sua. O estrogonofe é um prato que tem muitos temperos diferentes. E vai ter muitos sabores misturados. Eu amo cebola. Acho que eu já falei isso em alguns programas. Aliás, vocês estão gostando dos programas, gente? Eu quero saber. Você já escreveu aqui o que você está achando? Eu quero que vocês me digam o que vocês estão achando. Eu quero que vocês me digam o que vocês querem aprender. Eu quero que vocês me digam tudo. Eu quero que vocês me digam o que vocês não estão gostando também. Porque esse lugar aqui é nosso. Tá? Nossa cebola está derretendo. Queria que vocês pudessem sentir esse cheiro bom. Nossa cebola, assim que ela der uma murchadinha, a gente volta com a nossa carne. E aí vamos começar a mágica. Você vai colocar um pouco de molho inglês. Por isso que é para tomar cuidado com o sal, tá, gente? Porque o molho inglês e a mostarda já tem sal. Então, para não ficar muito salgado, vai com cuidado. Agora a gente vai pôr a mostarda. A mostarda vai trazer um pouco da acidez para a carne e nem fica parecendo o que é a mostarda. Deixar essa carne pegar bem esse tempero, tá vendo que ela fica bem grossinha, assim, ó. Esse molho começa a encapar a carne. Aí a gente vai colocar o conhaque. Se você não quer fazer com bebida alcoólica, também não precisa. Eu tô ensinando a minha receita, que é o que eu faço. É a receita clássica que eu conheço. Mas você não precisa colocar bebida alcoólica. Tem gente que não pode, tem gente que não gosta. Eu acho que dá um gostinho especial. Vamos lá? Pode acontecer um fogo aqui. Você só vem aqui, acho que não vai dar. Não gosto. Não vou conseguir flambar agora, porque esse fogo tá bem baixo. Mas dá até pra dar uma flambadinha, se você quiser fazer o chique, sabe? Fazer aquele que... Faz bonito. Só cuidado com a coifa. A coifa não pode estar ligada na hora de flambar nada. Senão você bota fogo na sua cozinha e aí não vai ficar nada legal. E aí a gente tem que esperar sair o álcool desse conhaque. Como eu sei se saiu? Pelo cheiro. Se tiver com cheiro de cachaça, não tá bom ainda. Ah, eu não tenho conhaque. Só tenho cachaça. Ou só tenho whisky. Tudo bem. Use o que você quiser. Só não põe alguma coisa muito doce ou que tenha muito sabor. Senão faz muita diferença. Olha como tá ficando bonito. Eu já comeria assim. Já não tem mais cheiro de álcool. Já tá com cheiro de carminha refogada. Eu vou pro ketchup. Todo mundo acha que o que dá o rosinha do estrogonofe é molho de tomate. Não. Não vai tomate no estrogonofe. Ketchup. Vamos mexer bem. Pra deixar essa carne bem embebida desse ketchup. Aí a gente pode colocar o nosso champignon. Pode ser o de latinha, pode ser o picadinho, pode ser o natural. Pode ser o que você gostar mais. E por fim, para despirrar, o nosso creme de leite. Eu tô usando o creme de leite fresco. Ele vai parecer mais líquido, mas aí com o tempo ele vai engrossar. Mas você pode usar creme de leite de lata? Pode usar creme de leite de lata. Só não vai ficar tão bom. Mas o fresco... Coloca um pouco, mistura, espera. Na cozinha a gente sempre vai fazendo tudo aos poucos. Olha o nosso estrogonofe fervendo e prontíssimo. Olha o creme de leite, como ele engrossa. Eu sou uma pessoa que gosta de estrogonofe com muito caldo. Ó. Vamos servir? Desinei o nosso fogo. Peguei aqui o nosso arroz. E eu vou servir assim. Batata palha, que não pode faltar no estrogonofe. A gente pode fazer toda uma volta de batata palha. E está pronto o nosso estrogonofe. Gostaram? Então eu quero que vocês façam. Quero que vocês me marquem, postem. Não adianta só assistir, gente. Você tem que se inscrever. Estou esperando vocês, hein? Semana que vem tem mais. Tchau.